É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão É o DJ, cara, porra, porra, produzir de novo, de novo DJ Gainers, a fonte do funk Foi no pele, na pele, na ponta da viela Foi no pele, na pele, na ponta da viela Tomou pau, pau, passou na tereca Tomou pau, 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 passou na tereca Tomou pau, pau, passou na tereca Foi no pele, na pele, na ponta da viela Tomou pau, pau, passou na tereca Tomou pau, pau, passou na tereca Foi no pele, na pele, na puta da biela Foi no pele, na pele, na puta da biela Tomou pau, pau, passou na tereca Tomou pau, pau, passou na tereca Tomou pau, pau, passou na tereca Vitória boqueteira, Kathleen boqueteira Só não posso me esquecer da pinha com a chupadeira E ela buquitira, bruta buquitira Só não posso me esquecer da água da chupadeira Raíssa buquitira, Camila buquitira Só não posso me esquecer da rapaela chupadeira Bárbara buquitira, Carol buquitira Só não posso me esquecer da Jennifer chupadeira É o DJ Caetor, é o DJ Novinas DJ Denhos, a fonte do funk Foi no pele, na pele, na ponta da viela Foi no pele, na pele, na ponta da viela Tomou pau, pau, passou na tereca Tomou pau, pau, passou na tereca Tomou pau, pau, passou na tereca Foi no pele, na pele, na ponta da viela Tomou pau, pau, passou na tereca Tomou pau, pau, passou na tereca Foi no pele, na pele, na ponta da viela Foi no pele, na pele, na ponta da viela Tomou pau, pau, passou na tereca Tomou pau, 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 passou na derraca Tomou pau, pau, passou na derraca Vitória buqueteira, Kathleen buqueteira Só não posso me esquecer da Bianca chupadeira Daniela buqueteira, Brunsa buqueteira Só não posso me esquecer da alma da chupadeira Raíssa buqueteira, Camila buqueteira Só não posso me esquecer da rapaela chupadeira Bárbara buqueteira, Carol buqueteira Só não posso me esquecer daquele preço fazira